Tudo a pronta entrega aqui na Senza Móveis, dá tempo de decorar sua casa antes do Natal, tem desconto de até 70% pra você, tem também sofás do grupo Natuzi 100% couro legítimo, a pronta entrega. E olha só, Chesterfield que é muito procurado, você vai encontrar aqui também que tá lindíssimo, tem uma variedade gigante de poltronas pra você aproveitar, tem elétrica manual, tem nacionais importadas, tem poltronas em tecido, você vai encontrar que você procura, tem inclusive essa poltrona reclinável, a pronta entrega, só 10 vezes de R$ 499,00 e você ganha essa banqueta, olha que demais, essa é a poltrona Charles Eames, que faz o maior sucesso, tem opções de cores, a pronta entrega, 10 vezes de R$ 599,00, tem também, olha, a variedade que você vai encontrar aqui de cadeiras de escritório, tem muita variedade pra você escolher, e sofá de couro legítimo, dois lugares com opções de cores, 10 vezes de R$ 318,00, aqui no coração do Jardim Europa, Avenida Europa 602, 38980037, é Senza Móveis, vem!